A crise no transporte coletivo de Manaus deve se agravar se o 13º dos rodoviários não for pago até 15 de dezembro. Enquanto isso, não se define, passageiros encaram ônibus sem condições de tráfego e são vítimas da violência nos coletivos. É melhor esperar sentado, porque a demora é certa. 25 minutos, a gente espera o 306 aqui. Na semana, final de semana é de 30 a 40 minutos. Difícil para ele, pior ainda para quem está grávida. O desconforto é muito grande, ônibus velho, não vale a pena. Aqui no terminal da Constantino Nery, é fácil encontrar reclamações do transporte coletivo. É muito tempo que você espera no ponto de ônibus, sendo que o seu trajeto demora muito menos do que o tempo que você fica esperando o ônibus. As condições precárias dos ônibus põem em xeque direitos dos cidadãos, onde nem mesmo a terceira idade tem vez. Tem dias que a gente vai no conforto, tem dias que não vai. Às vezes tem gente que está sentado, gente jovem, está sentado e não tem qual a hora de levantar e dizer se sente aqui. É difícil pegar pessoas assim. Durante o reajuste da tarifa para 3,80, Prefeitura e Sinetran fizeram uma promessa, colocar 300 ônibus novos nas ruas. O aumento veio, mas os veículos novos, não. Nós tivemos uma substancial queda de passageiros esse ano, em torno de 15%, o que está dificultando a renovação da frota pela dificuldade de obtenção de crédito. Ônibus velhos com panes mecânicas, todo dia tem um no prego. As irregularidades vão além. Muitos estão com documentos vencidos. Neste mês, o Detran apreendeu 36. O Sinetran colocou culpa no governo, que teria prometido isenção de IPVA de 2016, que não foi dada no valor total, que seria de 6 milhões de reais. Os problemas continuam sem solução. Na verdade, eles só aumentam e ficam piores. Outro problema recorrente é a falta de segurança. Este ônibus da linha 113 acabou de ser assaltado. Chegou aqui, as pessoas estão assustadas, que estão aqui dentro, passageiros. Segundo informações, eles foram assaltados ali no Bariri, que é próximo aqui da avenida Constantino Nery. Olha só a situação. Cobradora, como é que foi que os bandidos entraram aqui? Entraram pela porta da frente, ficaram como passageiros. Aí, quando chegou antes do viaduto aqui da Bolivar, anunciaram o assalto. Funcionários saturados de tanta violência. Como pedir calma para quem há poucos minutos estava com uma arma apontada para a cabeça? Ele estava sentado bem à minha frente, que eu estava sentado nessa cadeira aí próximo. E ele estava mexendo lá no celular dele e, de repente, levantou daí já com a arma na mão e dizendo que era assalto. Aí saiu pegando o celular. Ela perdeu o celular e ganhou um trauma difícil de superar. O sindicato pede apoio ao governo e faz um apelo à justiça. Está difícil de prender. E quando prende, a justiça vai e solta. Então, a gente pede que a boa vontade da justiça também não solte os bandidos que vão assaltar ônibus. Em meio a tantos problemas, dá para dizer. Rodoviários e passageiros estão na mesma situação. Esta linha é 125. O ônibus faz o trajeto UFAM centro da cidade. A maioria dos passageiros é de estudantes. Em muitas viagens, eles encaram um velho problema do transporte coletivo daqui de Manaus. A superlotação. Ir sentado só para quem tem sorte. É difícil subir aqui e sentado. Sim. A maioria das vezes vai em pé. A insatisfação chega ao volante. Veja este motorista. Depois de cinco anos, essa é a primeira vez que o 13º salário dele talvez deixe de ser pago em duas parcelas, como prevê a lei. Aí agora eles estão alegando que não tem dinheiro para pagar e é complicado. Porque a gente fica nesse impasse. Às vezes a gente está programando alguma coisa com isso e acaba ficando aquele navio. Nos bastidores, Sinetran e Sindicato dos rodoviários travam uma queda de braços. Houve uma queda de arrecadação. Nós temos problemas de produtividade no sistema viário. E há também a crise econômica nacional, que reduziu o número de empregos. Os trabalhadores não aceitam. Já trabalhamos o ano inteiro. Queremos que a lei seja cumprida. Hoje, as duas partes se reuniram em busca de acordo. Foi no Ministério Público do Trabalho, que intermediou a conversa. A solução temporária veio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças do município. O 13º deve custar quase 15 milhões de reais para pagar os 9 mil rodoviários. São consideradas duas fontes de renda. Uma referente ao subsídio, que depende da aprovação de um projeto de lei, que será enviado para a Câmara em caráter de urgência. E outra referente à gratuidade do transporte coletivo, das eleições de 2012 para cá. Esse pagamento só depende do aval do prefeito. Se correr como esperado, o dinheiro deve sair. Caso contrário, aí, mais uma vez, a população vai sofrer as consequências. A proposta de acordo é no sentido de que esse pagamento do 13º seja feito até o dia 15 de dezembro, e uma única parcela, ou seja, o valor integral, uma única parcela até o dia 15 de dezembro, com esses recursos que a Prefeitura entende que poderia colocar à disposição, não das empresas, porque a ideia é de pagar diretamente os trabalhadores. A greve é o último caso, é a última ação que o sindicato tomará, caso os trabalhadores não recebam aquilo que é seu. E a Fundação de Vigilância em Saúde investiga pelo menos dois casos suspeitos de raiva humana aqui no Estado. O vírus teria sido transmitido por morcegos. As duas vítimas são de uma comunidade rural de Barcelos, no interior do Estado. Uma das vítimas, um jovem de 17 anos, morreu semana passada neste pronto-socorro. Mas ainda não está confirmado se a causa foi raiva humana. A irmã dele, uma menina de 10 anos, está internada há uma semana na Fundação de Medicina Tropical com os mesmos sintomas. Ela teve encefalite viral, uma infecção no cérebro, que é provocada pelo vírus da raiva. A suspeita é de que ela tenha sido infectada quando foi mordida por um morcego. Nós estamos fazendo o acompanhamento da criança, ela está na UTI, ela está em coma profundo. A encefalite foi rapidamente progressiva e ela está sob cuidados intensivos e sob o uso de medicamentos. A menina vai passar por um tratamento contra a raiva em seres humanos, que é conhecido como Protocolo de Recife. Ele é experimental, mas já trouxe bons resultados. Curou um paciente em Pernambuco, aqui no Brasil, e outros dois na Colômbia e nos Estados Unidos. A criança é de uma comunidade rural de Barcelos, interior do Estado. Ela mora dentro de uma reserva extrativista. Uma equipe da Vigilância Sanitária já está na região e coletou amostras dos morcegos para análise. Foram capturados 15 morcegos hematófagos. Desses, um terço foi sacrificado para a coleta de amostras biológicas. E o restante foi tratado como uma pasta vampiricida, porque em função dos hábitos do morcego, ele retorna para a sua colônia. E os demais membros da colônia, os morcegos remanescentes, têm o hábito de lamber uns aos outros. Como a colônia tem, em média, 30 morcegos, mais ou menos, então pelo menos 50% deles morrem. Para esta bióloga e especialista em morcegos, é preciso investigar mesmo. Por que apenas uma das 160 espécies de morcegos da Amazônia se alimenta de sangue de mamíferos? Inclusionalmente, ele pode se alimentar de sangue de pessoas, mas ele tem até preferência por sangue de outros mamíferos, como de porcos, de mamíferos silvestres. E na Amazônia a gente tem uma grande diversidade de morcegos e apenas esse é vampiro. Os outros são esse alimento de frutos, insetos, pólen, e não apresentam risco nenhum. Não são apenas os morcegos que transmitem o vírus que causa raiva em humanos. Cães, gatos, bois e macacos também. As pessoas que são agredidas por qualquer tipo de animal, que busquem o serviço médico para poder fazer o esquema completo. Todas as doses da vacina. Não adianta tomar apenas uma dose. O Amazonas não tem registros de raiva animal em morcegos. Os dois últimos casos foram registrados em cães, em Boca do Acre, em 2002. E também não há registros de casos de raiva humana há 30 anos. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto